Muito boa noite, internautas da TV Vale-Ceará, em parceria com o canal Moisés Macedo. Nossa matéria hoje traz um retorno aos trabalhos de culto nas igrejas em Minoelha do Norte. A igreja da Assembleia de Deus Caminhão, em Minoelha do Norte, situa-se na rua Padre Vicente 310, vai em João XXIII, em Minoelha do Norte. A igreja Caminhão encontra-se há quase 10 anos em Minoelha do Norte. Os cultos públicos acontecem pela semana, às quartas e sextas-feiras, às 19h. E aos domingos, os trabalhos iniciais às 18h. Na sua avaliação, diante dessa pandemia, os quatro meses, como é que funcionou os trabalhos da igreja? Boa noite, Moisés. Boa noite, amigos internautas. Eu faço uma boa avaliação. Por quê? Porque todos nós sabemos que houve a quarentena, houve o isolamento. Mas nós aqui da Igreja Assembleia de Deus Caminhão de Minoelha do Norte, criamos um canal no YouTube. E através dos nossos cultos online, nós demos total assistência aos irmãos. Todos os nossos trabalhos continuam pelo canal do YouTube. Nós tínhamos os trabalhos semanais. Segunda-feira nós tínhamos o culto do Departamento dos Homens. Terça-feira nós tínhamos o culto do Departamento das Mulheres. Quarta-feira o culto da Gratidão. Sexta-feira o culto do Ensino. Aos domingos pela manhã, Escola Bíblica Dominical e à noite o grande culto. Então assim, diante do cenário, o Senhor nos deu graça e também nos concedeu uma grande bênção, que foi esse canal no YouTube. E dessa forma nós demos continuidade aos trabalhos da igreja e também assistência a toda a nossa membrensia aqui da Igreja Assembleia de Deus Caminhão de Minoelha do Norte. O que você espera de agora em diante, os trabalhos retornando de forma pouco tímida, 20% da capacidade do público pode estar presente, obedecendo as regras de uso de máscara, de álcool gel. O que é que ser a expectativa do Ministério Canaã aqui no Mundo Norte retornando aos trabalhos eclesiastes? Inclusive, quarta-feira foi o nosso primeiro culto e assim, dentro do quadro de porcentagem de estimulado, nós, os irmãos vieram, um bom número de irmãos. E a nossa expectativa é que esses irmãos que estão desejosos para cultuar a Deus, adorar a Deus no tempo, eles vão todos voltar, vão retornar aos cultos, vão retornar a se congregar. E a expectativa é muito boa. O templo foi inaugurado em agosto de 2011 e acomoda cerca de 600 pessoas sentadas. O Ministério Eclesial do Mundo Norte tem como pastor-presidente Gessé Góes, que fica lotado em Fortaleza. E na condução dos trabalhos aqui na igreja local, o pastor Gease Ângelo. A instituição tem sido muito importante para o Rio do Norte, na evangelização da palavra aos fiéis, na recuperação, na ressocialização de pessoas e no desenvolvimento de trabalhos sociais perante a sociedade minorense. A Igreja Canaã convida a todos os cidadãos e cidadãs a participar dos cultos religiosos. A Igreja Canaã convida a todos os cidadãos e cidadãs a participar dos cultos religiosos. Amém.